Nesse domingo eu quero bater um papo um pouco mais leve com vocês, até porque eu quero trazer para vocês alguns aprendizados e algumas mudanças de ideias e de pensamentos que eu tive ao longo desses últimos anos e que eu acho que é válido compartilhar isso com vocês, porque eu acho que faz parte do amadurecimento do investidor como um todo. Eu acho que o sábio é aquele que realmente consegue aprender e se preciso mudar de ideia e as pessoas mais ignorantes são aquelas que vão ficar com uma ideia muito incisiva na cabeça e que vão acabar não abrindo espaço para evolução porque tem aquela cabeça super fechada. Mas vamos lá gente, eu quero trazer então quatro ideias que eu acabei mudando ao longo desses últimos anos, até mesmo porque eu transmiti em alguns momentos essas ideias para vocês, mas antes eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e me acompanharem até o final do vídeo. Bom pessoal, eu quero começar falando sobre livros, tá? Por quê? Eu já fiz um vídeo inclusive aqui no canal falando sobre esse livro aqui, o Investidor Inteligente, por muitos anos, aliás até hoje por alguns ele é considerado a bíblia do mercado financeiro. E eu substituiria tranquilamente o que é considerado a bíblia do investidor do mercado financeiro por esses dois livros aqui, a Psicologia Financeira do Margon Hauser e o mais importante para o Investidor. Juntando esses dois livros, eu acho que eles passam lições maravilhosas, tanto de investimentos como da parte de finanças e que são essenciais para todo investidor. Ambos com uma linguagem super, super, super acessível, com exemplos que ficam muito mais fáceis de entender. Porque o Investidor Inteligente, como ele foi um livro que foi escrito algumas décadas atrás e muito voltado para o mercado norte-americano, em alguns momentos a gente lia isso daqui e, sei lá, não tinha muita identificação. A gente parecia uma realidade muito distante quando a gente estava lendo e eu senti algo diferente realmente nesses dois livros. Tanto que eu quero aproveitar, você que está aqui me dando essa audiência, esse prestígio, né, que já deixou seu like, já se inscreveu no canal, eu quero fazer um sorteio com vocês. E aí o que vai valer nesse sorteio, né, gente? Você tem que colocar um comentário aí nos comentários, óbvio, e todos os comentários que forem colocados até quarta-feira, às 20 horas, né, que é o próximo vídeo que sair do canal, eu vou fazer um sorteio para uma pessoa levar esses dois livros aqui. Então podem deixar aí a opinião de vocês sobre o vídeo, qualquer coisa que vocês quiserem, para participar e ganhar esses dois livros, que eu considero os dois juntos, então, as bíblias do mercado financeiro, né? Enfim, gente, saindo da questão dos livros, agora eu quero trazer para vocês algo sobre uma classe de ativos em específico, que eu já fiz vídeo aqui no canal, acho que há uns três anos atrás, falando sobre os ETFs, né? E aí eu lembro que na época eu fui muito incisivo em dizer o seguinte, olha, existe essa classe, ela funciona assim, mas eu não gosto, porque, meu, para que você vai pagar taxa para alguém, né, investir o seu dinheiro, replicar um índice, por exemplo? E aí eu entendi ao longo desses últimos anos que os ETFs, eles podem sim fazer muito sentido, seja para quem está começando, seja para quem não tem tempo, ou não quer ter tempo, né, para olhar para o mercado, mas quer fazer um investimento já diversificado, ou até mesmo para quem até tem tempo para olhar no mercado, mas talvez quer explorar alguns setores, alguns segmentos diferentes, e talvez, por não ter tanta expertise assim, acaba optando por um ETF para já também acabar diversificando e mitigando os riscos, né? Então, eu acabo, hoje, olhando para os ETFs como sim, sendo um bom negócio, tanto que sempre quando as pessoas pedem, por onde que eu começo quando eu quero investir no mercado norte-americano? E eu sempre digo, olha, gente, eu acho que os ETFs, eles podem ser uma excelente pedida. E até mesmo para quem está olhando aqui para a nossa Bolsa de Valores, por muito tempo, eu dizia o seguinte, olha, eu acho que começa por fundos imobiliários, porque eles têm uma volatilidade um pouco menor, tem aquela rentabilidade, né, que entra todo mês na sua conta, mas eu diria que hoje, talvez, olhando para o mercado, como ele evoluiu, como a indústria de ETFs evoluiu, eu acho que até mesmo olhando aqui para o Brasil, ainda assim, vale a pena, mesmo que eles não distribuam os dividendos, porque eles reinvestem os dividendos, e que é basicamente o que a gente recomenda que as pessoas façam para fazer aqueles juros compostos pensando no longo prazo, né? Então, por exemplo, se eu tivesse que montar uma carteira de ETFs aqui no Brasil, provavelmente eu pegaria algum ETF que replica o nosso índice Bovespa, eu pegaria algum ETF ou algum BDR de ETF que replica o mercado norte-americano, e pegaria, por exemplo, um ETF de small caps, né, que talvez seria aquele cantinho da carteira que teria um potencial um pouco maior de crescer. Então, eu conseguiria até mesmo fazer uma carteira somente de ETFs e fazendo essa diversificação. Agora, por que eu olho para os ETFs dessa maneira hoje? Eu acho que se eu passar novamente esse discurso do Warren Buffett, que eu já compartilhei em um outro vídeo aqui no canal, talvez vocês vão concordar comigo. E, bom, como vocês viram, para o Warren Buffett, para a maioria das pessoas, o mais interessante realmente seria olhar para essa indústria, e justamente pensando que, para muitas pessoas, elas não conseguem se dedicar o suficiente para fazer o stock picking e acompanhar todas aquelas empresas dentro da carteira. Então, esse é um ponto muito importante, eu mudei a minha linha de raciocínio para essa classe de ativos. Agora, saindo dos ETFs, mas ainda falando de, talvez agora, quantidade de ativos dentro da carteira, tem um vídeo aqui no canal também, eu acho que foi um dos primeiros que eu fiz aqui no canal, onde o título era Quanto Menos Melhor, alguma coisa nesse sentido, que era onde eu dizia que era muito melhor e muito mais efetivo ter menos ativos na carteira do que uma carteira pulverizada. E não, eu não acho que a gente tem que ter uma carteira pulverizada, e uma carteira pulverizada é aquela que a gente não consegue ter controle do que está subindo, do que está caindo, eu não consigo acompanhar as empresas que eu tenho na carteira, eu sei que tem coisa caindo, mas eu nem sei o porquê, porque eu não consigo nem acompanhar as notícias, então eu perdi o controle da minha carteira. Esse é o momento onde eu digo que a gente está pulverizado. Porém, eu falava muito naquela questão, às vezes, de você ter cinco, oito ativos, eu acho que a partir de oito ativos, a gente já começa a estar um pouquinho mais diversificado, em setores diferentes, apesar de não ter um número mágico, mas o que acontece? Conforme o nosso patrimônio vai crescendo, a gente vai querendo mitigar cada vez mais os riscos, então é natural que a gente inclua mais ativos dentro da nossa carteira. E muitas vezes, com o mercado cada vez mais crescendo, a gente vai encontrando negócios interessantes e a gente não quer abrir mão de outros que também estão indo bem. Então, nesse sentido, está tudo bem você aumentar a sua carteira. Hoje eu tenho mais de 22 ativos na carteira, não vejo problema nisso, porque eu consigo acompanhar eles, eu acompanho as notícias, acompanho os resultados, consigo entender quando uma coisa está subindo muito ou caindo muito o que causou aquilo ali. Então, esse é um número que, por exemplo, para mim super funciona, mas tem pessoas que não vão conseguir acompanhar tudo isso. Então, é muito isso. Eu me abri um pouquinho mais para ser mais flexível com essa questão de quantidade de ativos dentro da carteira, porque lá no início eu pensava muito naquela frase do próprio Warren Buffett, que ele dizia que a diversificação é uma arma para os ignorantes. Muita gente acabava diversificando demais porque tinha medo de errar, etc. Só que na maior parte do tempo, quando a gente está olhando para o mercado, tem muita coisa que acontece, etc. e tal, que a gente realmente não tem controle sobre tudo. Então, realmente a gente precisa mitigar um pouquinho mais os riscos, e eu acho que é natural que isso aconteça, até mesmo quando o patrimônio vai crescendo e conforme os nossos aportes vão crescendo também. Agora, gente, saindo dessa questão do número de ativos e indo para o último ponto, mas talvez até um dos mais importantes, e que eu inclusive já trouxe algumas histórias aqui, é sobre a questão da reserva de emergência. Eu já contei para vocês aqui no canal, em um vídeo antigo também, quando eu não trabalhava com reserva de emergência e como eu passei sufoco quanto a essas questões. Depois eu achei que seria uma boa ideia, veja bem, uma gênia, né? Ao invés de não ter uma reserva de emergência, ter uma reserva de emergência, mas estava em um fundo de investimento que tinha parte da carteira exposta ao mercado norte-americano e uma outra boa parte em títulos do Tesouro, só que ainda assim era um fundo que ele ficava pipocando diariamente, porque ele era de renda variável, né? Era um fundo internacional. Então, para a reserva de emergência, aquilo não fazia muito sentido, porque se acontecesse alguma coisa e aquele fundo caísse muito e eu precisasse daquele dinheiro para pagar algum fogo, correria o risco de eu não ter aquele valor que eu estava esperando. E aí é claro, né, gente, que eu tive que entender muito bem isso, e eu fazia muito isso porque eu olhava para a minha reserva de emergência como uma forma de investimento, mas ele é só um salva-vidas, né? Como se fosse um colete salva-vidas. Então eu acabei separando, inclusive, isso da minha carteira e hoje eu deixo a minha reserva de emergência rendendo 100% do CDI na minha conta do banco. É claro, gente, que existem outras opções melhores. Você pode colocar no Tesouro Selic, tem conta que rende mais do que isso. Você pode, inclusive, diversificar a sua reserva de emergência em lugares diferentes. Mas essa foi a minha evolução com essa questão da reserva de emergência, de como eu enxergava ela, ou em algum momento eu nem enxergava, e como eu acabo enxergando ela hoje. Então, basicamente, gente, são essas as coisas que eu acabei mudando de pensamento, a minha linha de raciocínio ao longo dos últimos anos. E agora eu quero saber de vocês. Podem, inclusive, fazer os comentários de vocês a respeito desses pontos que eu trouxe. Se tinha alguma coisa que você fazia parecido, ou se tinha alguma coisa que você acreditava muito no mercado, mas que você mudou ao longo dos últimos anos. Até mesmo que, como eu falei pra vocês, os comentários de vocês vão valer para o sorteio que vai rolar, então. E que eu vou, então, juntar todos os comentários e fazer esse sorteio que estiverem aqui até quarta-feira, às 20h, quando sair o próximo vídeo do canal, beleza? Bom, pessoal, me contem aí, deem a opinião de vocês. Basicamente, esse é o nosso papo leve de domingo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like de vocês. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo.